Amanhã, a história de Florence Nightingale. Posso ver a que matura? A jovem que renunciou a tudo para servir ao próximo. Uma mulher que enfrentou a dor e o preconceito para cumprir uma importante missão. A senhorita chega aqui e pretende mudar tudo. É de orgulho que você está falando, enquanto eu estou falando de salvar vidas. Em Nome do Amor, minissérie em três capítulos com Declan Smith e Timothy Dalton. Estreia amanhã, dez e meia da noite.